A pita o árbitro, vem comigo! Tá valendo pra você a Série B do Brasileirão! Mazola vai conduzir a bola, cortou, armou, pé esquerdo, cruzamento, bola fechada, olha o gol! Gol do CRB! É dele! É de Lucas Siqueira, camisa 8! Arrumou, vai bater, disparou! Caiu o João Carlos, espalmou a bola pra linha de fundo! É Neto Baiano, calibrou o chute, pé esquerdo! Gol do CRB! Não valeu, hein? Aí vem o CRB, Mazola, pé esquerdo, bomba e vai espalma, joga pra escanteio! Conversei aqui com o quarto árbitro e ele falou que o juiz assinalou falta na barreira. O jogador do CRB empurrou a barreira e o lançamento era direto, a cobrança era direta, mas houve a falta. Aí tudo bem, né? Ela só não podia ser em dois lances, porque uma falta que houve até expulsão não teria como ser jogo perigoso. Eu não consegui ver essa falta na barreira, mas o árbitro marcou com convicção. Vem trazendo o 29, olha o cruzamento, bola pra área, chance é boa, sobrou o William Santana! Encarou, passou pelo goleiro, que golaço! Gol do CRB! É dele! É de William Santana! Depois de cinco jogos, o CRB volta a vencer, cruzamento pra área, bola pelo alto, tentativa, tá viva, sobrou a bola, olha a chance e bom, fez um milagre! Já não há tempo pra mais nada, ergue o braço, o Eduardo Tomás Valadão aponta pro centro do campo. O CRB comemora a vitória, dois para o CRB, zero para a Ponte Preta aqui em Maceió. Tchau! 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 Obrigado.